Fala galera, eu sou o Estevam e esse é o canal Dicas é Aqui. E no vídeo de hoje, nós vamos te mostrar como chegar e o que tem no campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense, na cidade de Niterói. Então acompanha esse vídeo até o final e acompanha tudo que nós vamos te dar as melhores dicas sobre a Universidade Federal Fluminense. Tá bom? Então acompanha com a gente aí e bora pro vídeo. Tchau. Fala galera, hoje o canal Dicas É Aqui tá numa dica um pouco diferente, né? Não é um passeio, mas é uma dica pra quem sabe aí, pra estudantes, pra caloros da Universidade Federal Fluminense que vão estudar aqui no campus Gragoatá da UF. Hoje eu tô acompanhando meu irmão, Marcos Paulo, vai apresentar um trabalho aqui na área de Língua Portuguesa. E eu vou aproveitar pra fazer um vídeo, né? Pra apresentar pra vocês o campus Gragoatá da Universidade Federal Fluminense. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Pra que sempre que cheguem novos vídeos você fique por dentro do que a gente tá publicando. Tá bom? Vem com a gente conhecer a Universidade Federal Fluminense. E a melhor opção pra você que vai pra UFU, acho que pra maioria das pessoas que moram na Baixada, da Zona Norte, é o metrô, né? Tanto Linha 1 quanto Linha 2, nós vamos até a Estação Carioca do metrô. Nós saímos da Estação Pavuna do metrô, Linha 2, e fomos em direção à Estação Carioca, que faz parte da Linha 2 e da Linha 1, numa viagem de aproximadamente 45 minutos. Quando nós chegamos na Estação Carioca, caminhamos por aproximadamente 10 minutos até chegar à Estação das Barcas. Vale lembrar que a Estação Carioca te mostra perfeitamente como chegar até lá através de placas de orientação. Estação Carioca do metrô, Linha 2, e fomos em direção. Estação Carioca do metrô, Linha 2, e fomos em direção. E depois aí de uma caminhadinha, mais ou menos uns 10 minutos da Estação da Carioca, nós estamos aqui no Largo do Paço, estamos chegando na bilheteria das Barcas do Rio. E assim que você chegar à Estação das Barcas, vai em direção às placas com destino Praça Araribóia, tá ok? Porque do outro lado são as barcas para Paquetá, então fique ligado. E aí de novo, vamos lá. E aí de novo. E aí de novo. E aí de novo. E aí de novo. Já estamos na barca, aguardando a saída para o trajeto Rio-Niterói. E a estimativa de chegada, na verdade a estimativa de travessia, né? De 20 minutos. Então vamos ver se vai ser isso mais ou menos, mas estamos animados. Tchau. 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 E ir de barcas até a UF, Campos de Dragoatá, te dá a possibilidade de ver, por exemplo, o Pão de Açúcar, o centro do Rio de Janeiro e até o Cristo Redentor. E pouco antes de chegarmos a Niterói, nós já conseguimos visualizar o Campos de Dragoatá da Universidade Federal Fluminense das Barcas. Pessoal, depois que vocês saem nas barcas, tem várias opções para você chegar ao Campos de Dragoatá da Universidade Federal Fluminense. Nós optamos, como vocês podem ver, pelo ônibus, que é mais rápido, né? Nós pegamos a linha 24 do consórcio Transnit, mas tem outras linhas que passam no Campos da UF do Dragoatá e você pode ir andando também numa caminhadinha aí, mais ou menos, uns 15 minutos. Galera, meu irmão veio apresentar um trabalho aqui na Universidade Federal Fluminense e vai falar um pouco para vocês do evento e a temática do trabalho dele. Então, pessoal, esse evento se chama 37º NONPOL, que é um evento de divulgação científica sobre as temáticas da área de letras e linguística e se chama NONPOL porque é um evento organizado pela Associação Nacional de Pós-Raduação em Linguística da UF, Universidade Federal Fluminense. Então, é um evento mesmo de divulgação científica, onde tem mesas, cursos e como o que eu vou fazer é divulgação de resultados de pesquisas científicas. Eu vou, na verdade, apresentar um pôster que a gente fala, que é um banner que está aqui, onde eu tenho de forma resumida aquilo que eu achei, né? Os resultados da minha pesquisa de iniciação científica em sociolinguístico, né? Então, é uma área que, grosso modo, a gente pesquisa a relação entre língua e sociedade. Aí, o tema da minha pesquisa de iniciação foi a avaliação e percepção de concordância verbal da terceira pessoa do plural, em Nova Iguaçu. Então, é uma pesquisa bastante interessante porque ela tem, assim, tecnologias que nós usamos nela novas e foca também na Baixada Fluminense, que é um campo que também não é tão explorado nesse campo aí de estudo. Então, eu já apresentei em outro evento, eu já tive bastante sucesso e estou muito animado para isso também. E é isso. Vamos que vamos! Chegamos aqui ao Bloco C do Campus Graguatá da UF, Universidade Federal Fluminense, onde o Marcos Paulo, meu irmão, vai apresentar o seu trabalho no Instituto de Letras. Chegamos! 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 Galera, meu irmão e outros alunos de universidades espalhadas pelo Brasil foram até a UF Campos Graguatá para apresentar as suas pesquisas. Alunos de graduação, mestrado, doutorado e até pós-doutorado estavam lá apresentando o resultado das suas pesquisas e essa apresentação é muito importante porque conta pontos caso no futuro eles queiram fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado então é muito bom. Tchau! Aqui no campus Graguatá da Universidade Federal Fluminense são os cursos de Ciências Sociais e Humanas como Sociologia, Letras, Serviço Social, entre outros cursos. Aqui também tem um espaço de convivência onde a galera se reúne para conversar, estudar também e fazer um lanche. Esse espaço de convivência funciona mais ou menos como uma lanchonete com vários espaços, bem aberta, bem clara, para a galera se confraternizar. E quem estuda aqui também no campus Graguatá da Universidade Federal Fluminense, tem uma das melhores visões, eu posso dizer, do Rio de Janeiro. Consegue ver a Ponte Rio-Niterói, consegue ver o centro do Rio de Janeiro daqui. É um espaço maravilhoso, se liga só. Daqui, por exemplo, galera, nós conseguimos ver a Ponte Rio-Niterói, uma sequência de embarcações aqui também, nessa área aqui da Baía de Guanabara. Mais ao fundo, não sei se vocês vão conseguir ver, Cristo Redentor, o centro do Rio de Janeiro, enfim. Do outro lado da Poça, como alguns gostam de dizer, e aqui no campus Graguatá, na Universidade Federal Fluminense, os estudantes têm essa visão maravilhosa, né? Então, você que estuda aqui ou que vai estudar e quer estudar aqui, pode vir para esse pontinho aqui do campus, um tempo de relaxar, de esparecer um pouco e de contemplação também da nossa cidade maravilhosa. E aí Ao todo são mais de 16 prédios, como eu falei, para várias áreas de ensino, para várias áreas de estudo, além do Centro de Cinema e Arte e uma creche, isso mesmo, aquele campus Graguatá da Universidade Figaro Fluminense também tem uma creche. Ah, e os prédios aqui da Universidade Federal Fluminense Campos Graguatá, eles são nomeados, como vocês podem ver aqui atrás, pelas letras do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, até a letra P. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhem com alunos da UF, para quem quer ser aluno também, ou para quem simplesmente quer conhecer o campus da Universidade Federal Fluminense. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Para que sempre que chegar um vídeo novo aqui no canal, você seja notificado. Valeu, até a próxima! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.